Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Amado Deus. Hoje eu te convido a rezar o Terço do Sagrado Coração de Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito da divindade, fornalha ardente do amor divino. Vós sois o meu descanso, refúgio, fortaleza e segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente do qual arde o vosso. Derramai no meu coração as inúmeras graças da qual o vosso sagrado coração é fonte. Fazer com que a vossa vontade seja a minha vontade e sejamos sempre, eternamente conectados em um só coração. Pedimos a presença do Divino Espírito Santo de Deus. Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo de Deus. Venha sobre cada um de nós. Penetra os nossos corações. Incha as nossas casas e as nossas famílias de amor, saúde, alegria e prosperidade. Meus irmãos, minhas irmãs, filhos amados do Criador. Abra o seu coração para o Sagrado Coração de Jesus. Coloque as suas intenções mais profundas neste Sagrado Terço. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, apadeceu sob Ponço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro Mistério Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me entrego e me consagro ao Sagrado Coração do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida, as minhas ações, dores, sofrimentos, alegrias, conquistas. Que o meu coração, que é a divina morada do Espírito Santo de Deus, saiba honrar, amar e glorificar o Sagrado Coração de Jesus. Divino Criador, este é o meu propósito definitivo e único. Ser inteiramente de Deus e fazer tudo por amor a Ele. Eu renuncio com tudo o meu coração, qualquer coisa que não agrada ao meu Senhor. O guardião da minha vida, meu seguro de salvação, o remédio para a minha fraqueza, a solução para os erros da minha vida. Meu refúgio seguro na hora da vida e na hora da morte. Ó Coração de Bondade, Coração de Amor, em Ti coloco toda a minha confiança. Jesus, permita que Teu amor puro se imprima no mais profundo do meu coração, para que eu nunca me esqueça nem me separe de Ti. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Segundo Mistério Sagrado Coração de Jesus, eu venho até Vós, porque Tu és o meu único refúgio, único consolo, certeza, única e firme esperança. Vós sois o remédio para todos os meus males, a esperança para as minhas misérias, o reparo para as minhas faltas, a luz nas minhas dúvidas e agonias, o consolo no meu desamparo. Tu és a fonte infinita de luz, força, bênçãos e paz. Tende piedade de mim, Senhor, pela Vossa grande misericórdia e permita que eu esteja sempre conectado ao Vosso amável coração. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Terceiro Mistério Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito toda a confiança e esperança. Vós, que sabeis tudo, ó Pai, me guia no melhor caminho. Senhor do Universo, Rei dos Reis, Senhor de tantos milagres e prodígios, que fez o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Amém. 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 Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quarto Mistério Sagrado Coração de Jesus, hoje eu te entrego a minha vida e a minha família. Faz florescer as virtudes do teu amado coração no meu coração. Sagrado Coração de Jesus, abençoa a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus empreendimentos espirituais e temporais. Santifica as minhas alegrias e me consola nas penas. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quinto Mistério Santíssimo Coração de Jesus e Maria, unidos no amor perfeito, olhai para mim com carinho e misericórdia. Eu consagro meu coração humano ao vosso coração, perfeito e puro. Que os nossos lares sejam cheios de alegria. Que o afeto sincero, a paciência, a tolerância e o respeito mútuo sejam dados livremente entre todos os membros da minha família. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito da divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o meu descanso, Refúgio, Fortaleza e segurança. Ó meu amável salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso. Derramai no meu coração, As inúmeras graças, Da qual o vosso sagrado coração é fonte. Fazer com que a vossa vontade seja a minha vontade, E sejamos sempre eternamente conectados em um só coração. Pedimos a presença do Divino Espírito Santo de Deus. Vem de Espírito Santo, Vem de Espírito Santo de Deus. Venha sobre cada um de nós. Penetra os nossos corações, Incha as nossas casas e as nossas famílias, De amor, Saúde, Alegria e prosperidade. Meus irmãos, Minhas irmãs, Filhos amados do Criador, Abra o seu coração para o sagrado coração de Jesus. Coloque as suas intenções mais profundas neste sagrado terço. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, Apadeceu sob Ponço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro Mistério Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Eu me entrego e me consagro Ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida, As minhas ações, Dores, sofrimentos, Alegrias, conquistas. Que o meu coração, Que é a divina morada do Espírito Santo de Deus, Saiba honrar, amar e glorificar O sagrado coração de Jesus. Divino Criador, Este é o meu propósito definitivo e único. Ser inteiramente de Deus E fazer tudo por amor a Ele. Eu renuncio com todo o meu coração, Qualquer coisa que não agrada ao meu Senhor. O guardião da minha vida, Meu seguro de salvação, O remédio para a minha fraqueza, A solução para os erros da minha vida. Meu refúgio seguro na hora da vida e na hora da morte. Ó coração de bondade, Coração de amor, Em Ti coloco toda a minha confiança. Jesus, Permita que Teu amor puro se imprima no mais profundo do meu coração, Para que eu nunca me esqueça, Nem me separe de Ti. Sagrado coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra, Como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra, Como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra, Como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Segundo mistério, Sagrado coração de Jesus, Eu venho até Vós, Porque Tu és o meu único refúgio, Único consolo, Certeza, Única e firme esperança. Vós sois o remédio para todos os meus males, A esperança para as minhas misérias, O reparo para as minhas faltas, A luz nas minhas dúvidas e agonias, O consolo no meu desamparo. Tu és a fonte infinita de luz, Força, Bênçãos e paz. Tende piedade de mim, Senhor, Pela Vossa grande misericórdia, E permita que eu esteja sempre conectado Ao Vosso amável coração. Ó Sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Terceiro mistério Sagrado coração de Jesus, Em Vós deposito toda a confiança e esperança. Vós que sabeis tudo, ó Pai, Me guia no melhor caminho. Senhor do Universo, Rei dos Reis, Senhor de tantos milagres e prodígios, Que fez o cego ver, O paralítico andar, O morto voltar a viver, E o leproso sarar. Sagrado coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó sagrado coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó sagrado coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó sagrado coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó sagrado coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó sagrado coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó sagrado coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó sagrado coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó sagrado coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó sagrado coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó sagrado coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Quarto mistério Sagrado coração de Jesus, Hoje eu te entrego a minha vida e a minha família. Faz florescer as virtudes do teu amado coração no meu coração. Sagrado coração de Jesus, Abençoa a minha casa, A minha família, Os meus filhos, Os meus empreendimentos espirituais e temporais. Santifica as minhas alegrias E me consola nas penas. Entregue e consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, As minhas ações, Dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, Felicidades, A minha família, Os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, As minhas ações, Dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, Felicidades, A minha família, Os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Quinto Mistério Santíssimo Coração de Jesus e Maria, Unidos no amor perfeito, Olhai para mim com carinho e misericórdia. Eu consagro meu coração humano ao vosso coração, Perfeito e puro. Que os nossos lares sejam cheios de alegria, Que o afeto sincero, a paciência, a tolerância e o respeito mútuo Sejam dados livremente entre todos os membros da minha família. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó sagrado coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito da divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o meu descanso, Refúgio, Fortaleza e segurança. Ó meu amável Salvador, Inflamai o meu coração daquele amor ardente, Do qual arde o vosso. Derramai no meu coração, As inúmeras graças, Da qual o vosso sagrado coração é fonte. Fazer com que a vossa vontade, Seja minha vontade, E sejamos sempre eternamente conectados em um só coração. Pedimos a presença do Divino Espírito Santo de Deus. Vim de Espírito Santo, Vim de Espírito Santo de Deus. Venha sobre cada um de nós. Penetra os nossos corações, Encha as nossas casas e as nossas famílias, De amor, saúde, alegria e prosperidade. Meus irmãos, minhas irmãs, Filhos amados do Criador, Abra o seu coração para o sagrado coração de Jesus. Coloque as suas intenções mais profundas neste sagrado terço. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Apadeceu sob Ponço Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro Mistério Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Eu me entrego e me consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida, as minhas ações, Dores, sofrimentos, alegrias, conquistas. Que o meu coração, que é a divina morada do Espírito Santo de Deus, Saiba honrar, amar e glorificar o Sagrado Coração de Jesus. Divino Criador, este é o meu propósito definitivo e único. Ser inteiramente de Deus e fazer tudo por amor a Ele. Eu renuncio com todo o meu coração, Qualquer coisa que não agrada ao meu Senhor. Ó guardião da minha vida, Meu seguro de salvação, O remédio para a minha fraqueza, A solução para os erros da minha vida. Meu refúgio seguro na hora da vida e na hora da morte. Ó coração de bondade, Coração de amor, Em Ti coloco toda a minha confiança. Jesus, Permita que Teu amor puro se imprima no mais profundo do meu coração, Para que eu nunca me esqueça nem me separe de Ti. Sagrado Coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Que através do Teu amor infinito, Bondade eterna e graça perfeita, Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Segundo Mistério Sagrado Coração de Jesus, Eu venho até Vós, Porque Tu és o meu único refúgio, Único consolo, Certeza, Únique e firme esperança. Vós sois o remédio para todos os meus males, A esperança para as minhas misérias, O reparo para as minhas faltas, A luz nas minhas dúvidas e agonias, O consolo no meu desamparo. Tu és a fonte infinita de luz, Força, Bênçãos e paz. Tende piedade de mim, Senhor, Pela Vossa grande misericórdia, E permita que eu esteja sempre conectado Ao Vosso amável coração. Ó Sagrado Coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, Fonte viva da vida eterna, Tesouro infinito de divindade, Fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, O meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o Vosso nome, Venha a nós o Vosso reino, Seja feita a Vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Terceiro Mistério Sagrado Coração de Jesus, Em Vós deposito toda a confiança e esperança. Vós, que sabeis tudo, ó Pai, Me guia no melhor caminho. Senhor do Universo, Rei dos Reis, Senhor de tantos milagres e prodígios, Que fez o cego ver, O paralítico andar, O morto voltar a viver, E o leproso sarar. Sagrado Coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó Sagrado Coração de Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó Sagrado Coração de Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó Sagrado Coração de Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó Sagrado Coração de Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó Sagrado Coração de Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó Sagrado Coração de Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó Sagrado Coração de Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó Sagrado Coração de Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Ó Sagrado Coração de Jesus. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, Em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Quarto Mistério Sagrado Coração de Jesus, Hoje eu te entrego a minha vida e a minha família. Faz florescer as virtudes do teu amado coração no meu coração. Sagrado Coração de Jesus, Abençoa a minha casa, A minha família, Os meus filhos, Os meus empreendimentos espirituais e temporais. Santifica as minhas alegrias E me consola nas penas. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, As minhas ações, Dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, Felicidades, A minha família, Os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, Eu consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. 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 Senhor Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu consagro também as minhas alegrias, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quinto Mistério Santíssimo Coração de Jesus e Maria, unidos no amor perfeito, olhai para mim com carinho e misericórdia. Eu consagro meu coração humano ao vosso coração, perfeito e puro. Que os nossos lares sejam cheios de alegria. Que o afeto sincero, a paciência, a tolerância e o respeito mútuo sejam dados livremente entre todos os membros da minha família. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó sagrado coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito da divindade, fornalha ardente do amor divino. Vós sois o meu descanso, refúgio, fortaleza e segurança. Ó meu amável salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso. Derramai no meu coração as inúmeras graças, da qual o vosso sagrado coração é fonte. Fazer com que a vossa vontade seja a minha vontade, e sejamos sempre eternamente conectados em um só coração. Pedimos a presença do Divino Espírito Santo de Deus. Vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo de Deus. Venha sobre cada um de nós. Penetra os nossos corações, encha as nossas casas e as nossas famílias de amor, saúde, alegria e prosperidade. Meus irmãos, minhas irmãs, filhos amados do Criador, abra o seu coração para o sagrado coração de Jesus. Coloque as suas intenções mais profundas neste sagrado terço. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de ver a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro Mistério Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me entrego e me consagro ao Sagrado Coração do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida, as minhas ações, dores, sofrimentos, alegrias, conquistas. Que o meu coração, que é a divina morada do Espírito Santo de Deus, saiba honrar, amar e glorificar o Sagrado Coração de Jesus. Divino Criador, este é o meu propósito definitivo e único, ser inteiramente de Deus e fazer tudo por amor a Ele. Eu renuncio com tudo o meu coração, qualquer coisa que não agrada ao meu Senhor. O guardião da minha vida, meu seguro de salvação, o remédio para a minha fraqueza, a solução para os erros da minha vida. Meu refúgio seguro na hora da vida e na hora da morte. O coração de bondade, coração de amor, em Ti coloco toda a minha confiança. Jesus, permita que Teu amor puro se imprima no mais profundo do meu coração, para que eu nunca me esqueça nem me separe de Ti. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que através do Teu amor infinito, bondade eterna e graça perfeita, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Segundo Mistério Sagrado Coração de Jesus, eu venho até vós, porque Tu és o meu único refúgio, único consolo, certeza, única e firme esperança. Vós sois o remédio para todos os meus males, a esperança para as minhas misérias, o reparo para as minhas faltas, a luz nas minhas dúvidas e agonias, o consolo no meu desamparo. Tu és a fonte infinita de luz, força, bênçãos e paz. Tende piedade de mim, Senhor, pela Vossa grande misericórdia e permita que eu esteja sempre conectado ao Vosso amável coração. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva da vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, Vós sois o lugar do meu descanso, o meu refúgio e a minha segurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Terceiro Mistério Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito toda a confiança e esperança. Vós, que sabeis tudo, ó Pai, me guia no melhor caminho. Senhor do Universo, Rei dos Reis, Senhor de tantos milagres e prodígios, que fez o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, e o leproso sarar. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito a minha confiança e esperança. Faz um milagre em mim, ó Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quarto Mistério Sagrado Coração de Jesus, hoje eu te entrego a minha vida e a minha família. Faz florescer as virtudes do teu amado coração no meu coração. Sagrado Coração de Jesus, abençoa a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus empreendimentos espirituais e temporais. Santifica as minhas alegrias e me consola nas penas. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias e felicidades à minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, A minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, as minhas felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Entregue e consagro ao Sagrado Coração do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida, as minhas ações, dores e sofrimentos. Eu consagro também as minhas alegrias, felicidades, a minha família, os meus filhos e o meu trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quinto Mistério Santíssimo Coração de Jesus e Maria, unidos no amor perfeito, olhai para mim com carinho e misericórdia. Eu consagro meu coração humano ao vosso coração, perfeito e puro. Que os nossos lares sejam cheios de alegria, que o afeto sincero, a paciência, a tolerância e o respeito mútuo sejam dados livremente entre todos os membros da minha família. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamei o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamei o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó meu amável Salvador, inflamei o meu coração daquele amor ardente, do qual arde o vosso coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Amém.